Tudo acontece de repente Entre a loucura e a razão A essa vida mata gente De tédio e paixão Tudo não passa de um momento Um pensamento, uma visão Enquanto os minutos se afogam Nos seios da moça que passa Eu encho de amor e cachaça Minha solidão Vou pouco a pouco aprendendo Jogo se a vida é a ferro e fogo Eu não contraria o não Prego um sorriso nos lábios Pinto alegria nos olhos Planto ironia no coração Tudo acontece de repente Entre a loucura e a razão A essa vida mata gente De tédio e paixão Tudo não passa de um momento Um pensamento, um pensamento, uma visão Enquanto os minutos se afogam Nos seios da moça que passa Eu encho de amor e cachaça Minha solidão Vou pouco a pouco aprendendo Se a vida é a ferro e fogo Eu não contraria o não Eu não contraria o não Prego um sorriso nos lábios Pinto alegria nos olhos Planto ironia no coração Vou pouco a pouco a pouco Pinto alegria nos olhos Tanto ironia no coração